A palavra a pastor Eurico, a excelência tem um minuto. Seu presidente, quero aproveitar a oportunidade para parabenizar as forças armadas do nosso país, o Exército, Marinha, Aeronáutica, pelo dia do soldado, como também as forças auxiliares, policiais e militares, que têm prestado um relevante serviço à sociedade e não poderia deixar de também ser solidário aos parentes de muitos que, independentemente da patente, tombaram defendendo a sociedade, defendendo o nosso país, defendendo a segurança. Parabéns às famílias, somos solidários àqueles que tiveram seus familiares como vítimas na luta como verdadeiros soldados. Parabéns a todos, é um dia especial e que nós nunca possamos esquecer que esses aí são para defender o Brasil e também a sociedade. Forças armadas e forças auxiliares a serviço da nação. Nossos parabéns. Feliz dia do soldado. Até a próxima.